Lembra da oferta que eu gravei na Constrular do tanquinho azulejado, acimentado? É isso mesmo, eu recomendo, eu tô levando um desse pra minha mulher, que ela tá precisando. Recomendo, tô comprando e aprovo pra você também aí vir comprar aqui na loja Constrular. Olha só aqui, estou na minha casa provando pra você que não é mentira. Comprei realmente pra minha família usar, sensacional, recomendo pra você. Esse tanquinho azulejado é um produto exclusivo Lave Mais, ele é fabricado artesanalmente e com alta durabilidade. Praticidade e economia de consumo na lavagem pesada de roupas, uma capacidade pra você que precisa lavar roupa seca, isso mesmo. Confeccionado em concreto armado, tampa plástica branca, revestimento cerâmico interno e externo. Também conta com um timer com desligamento automático de 10 minutos. Tem um turbilhonamento horizontal, reforçado com protetor de água e correia industrial. Muito bacana, né? Então pra você eu recomendo, estou usando aqui na minha casa a loja Constrular. Você entra no WhatsApp, entra no site, faz o seu pedido de qualquer produto da Constrular que a loja entrega na sua casa com toda a segurança. Nesse meio dessa pandemia, nessa quarentena, se você não puder estar indo até a loja, a loja vai até você e entrega o seu produto. Muito bacana, o telefone e o endereço está na sua tela. Loja Constrular, a loja da família. Constrular é uma loja de materiais para construção. É loja da família. Há 15 anos atua no mercado desse ramo, atendendo do básico ao acabamento. A Constrular trabalha com as marcas de alta qualidade, proporcionando rápidas entregas e atingindo o objetivo principal. A satisfação ao cliente. Tudo o que você precisa, você encontra na Constrular. Pintura com as melhores marcas de tintas, tudo em acessórios, esquadrias elétricas, ferramentas, manuais utilitários, ferragens de diversos tipos. Muitos produtos para piscina, pisos e pronta entrega. Faça o seu pedido de orçamento pelo WhatsApp. Acesse o site Constrular. Lá você encontra tudo o que precisa e pode fazer o seu pedido redirecionando direto para o WhatsApp. Constrular. Do básico ao acabamento é Constrular. Do básico ao acabamento é Constrular.